E o Chicão? Teixeirinha Teixeirinha Como é que foi o curso pra ti ontem do Mauro Leite aqui na pousada do Fogo Eterno? Foi muito bom, muito produtivo E a gente que já doma na doma mais antiga é muito diferente Agora a gente vai mudar o jeito de domar Que com certeza vai ficar mais fácil E onde tu trabalha? Trabalho aqui na fazenda do lado Legal, obrigado